Boa noite a todos, boa noite presidente Magal, presidente da sua audiência, mandar um abraço apresentando a todos os vereadores, a meu amigo Alisson, Ivo, Lucas Paiva, agradecer ao vereador Morita pelo convite, que assim eu convivei ontem também os colegas vereadores a vir participar, agradecer também ao povo de Lemos que eu estou vendo que nesse plenário, principalmente as mulheres, estão engajadas aqui nessa luta juntamente com os agricultores. Eu não vou comentar nada técnico, até porque eu acho que alguns agricultores já falaram e na realidade eu vou aqui em minha fala pedir mais uma vez a gente se unir, o agricultor aqui esteve, falou muito bem e pedi aos colegas, Alisson já participou com a gente, lá na audiência que teve com os deputados na cidade de Guararema, pedir a vocês vereadores, aos outros colegas que aqui não estão por outros motivos e é como o vice de nossa cidade Juminho falou, a gente precisa mesmo que cada um pegue o partido, o amigo, o juiz, o que quer que seja de ligação que tenha nessa parte e informe, porque na realidade eu tive na audiência em Brasília, tive em Salvador, tive na audiência pública e a gente sente que faltava muita informação. Não sei por qual motivo, não sei por qual motivo, essas entidades responsáveis ou se fingiam ou não chegavam. Teve até alguns comentários que a gente fez lá em Brasília que parecia que a FUNAI tirava todas as defesas dos agricultores para não chegar ao ministro da justiça. É coisa que a gente comenta, mas não tem como provar. Mas, graças a Deus, eu acho que a coisa está arrasada. Estamos sofrendo. Os pequenos agricultores, eu não sou agricultor, mas estou sentindo na pele lá na nossa comunidade de Guararela. Lá em Brasília, eu vou aqui até lembrar em nome de todos os agricultores, o agricultor Messias, que vem nessa luta de Guararela acompanhando a gente, e fez todo o mundo quase daquela audiência em Brasília chorar. Porque ele contou ao ministro que ele não queria nada mais, nada menos do que sobreviver, que tinha sido, furtado, o modo de sobreviver. Ele não tinha pra onde ir, não tinha casa, foi expulso e falou lá que a gente, os familiares, os amigos, os vereadores, os políticos estavam mantendo ele. E ele não queria isso, ele queria trabalhar. Então, a gente vem convivendo isso, sentindo na pele. Eu peço a toda a mídia aqui que está presente, até que não está presente, em nome de Vila Nova, de Fábio Roberto, a toda imprensa, que vocês, eu falo sempre, são um quarto poder. O que falta de informação, vocês têm que passar mais rápido ainda. Eu quero agradecer aqui a vocês, mas também pedir cada vez mais, que cada fato novo aconteça, que reproduza o mais rápido possível. Eu tive com o governador ontem, o governador Gil Dazzo comentou comigo, e o prefeito Guima, a gente teve ontem em Tabuna, porque quando a gente veio da audiência em Salvador, o ministro da Justiça falou que teria três bases e que começaria a reencarnação. Isso está lento. Isso eu fui cobrar ontem, e o governador garantiu que esse mês saiam as três bases e que o maior medo, a gente não tem conflito. Foi muito interessante, claro, dizer aqui que não está tendo conflito. Realmente, conflito não está tendo. Está tendo ataque. Eles atacam e todo mundo não reage. Não é que eu vi. Está tendo ruído. Está tendo absurdo. Eu conheci a pouco instante aqui, se eu olhou, que eu tinha conhecido, vi falar em Salvador na audiência lá com o ministro e com o governador, o filho dele tinha chegado lá no local, que um dia antes, por ter a audiência em Salvador, foi invadido. Porque era conhecido como a fazenda que teria que ser a última, porque ele tinha sangue no olho. Isso foi comentado. E eles foram tentar desmoralizar. O senhor olhou lá, querendo tomar, mostrar o que eles tinham. E, não me lembro quem foi que falou nessa audiência, se eu não me engano, foi até Luiz, que falou lá ao ministro. O senhor realmente tomara fazendo o senhor ioiô, mas se não tiver reintegração, com certeza ele vai retomar a fazenda. E, graças a Deus, pelo que eu soube, parece que ele já teve a reintegração, que só foi mesmo para mostrar, como o Cláudio aqui falou, que eles querem a demarcação. Ninguém aqui quer a demarcação. Em primeiro lugar, a gente quer as terras, que é quem sempre, na Bahia, sustentou muito a Bahia, foi a nossa região, a época do Cacau. Foi o Cacau, muitas vezes, que pagava os salários públicos, os funcionários públicos. E hoje, as têmões se adicionam. Eu não vou aqui prolongar, mas vou fazer só mais um apelo. Principalmente, como eu falo sempre, ao quarto poder, que são vocês, a Lívia. A gente, ajude a gente, ajude a nossa região a, com certeza, sobreviver. E vai dar certo. Eu quero agradecer aqui todos os vereadores e que, com certeza, peça cada partido. Conheça mais tecnicamente, que eu sei que não está ganhando tempo de vocês, porque, para mim, que veio acompanhando, cada vez eu vejo uma coisa nova. Imaginem a vocês que estão vendo agora, que cada dia que a gente vem na reunião, tem uma coisa nova. Então, eu peço a vocês, a toda a comunidade de Léus, Baira Lima, samba a vocês. É porque a gente se sentiu muito mais na pele, mais rápido do que vocês. Ajuda toda a nossa região. Muito obrigado a todos. Ajuda toda a nossa região. É por cima disso. Boa noite. Parabéns, vereador Bonita, por ter feito esse pedido de suma importância. Muito obrigado, Gésio, por me fazer uma pessoa melhor após o seu discurso. Sou cidadão melhor hoje, agora, sem dúvida. Você, claro, me fez chorar aqui na sessão. E o que eu tenho a dizer é triste. É triste em saber que o problema atual hoje não é problema do índio, não é problema do agricultor. É problema político. Os mesmos governantes que pegaram os professores e trataram os professores com porrada, os mesmos governantes que pegou a turma do MST e deu um tratamento privilegiado em Salvador, dando carne, dando comida, dando alimentação, dando um tratamento que os agricultores, os trabalhadores, que esse Brasil não têm, é o mesmo governo que está protegendo esses falsos índios que estão invadindo as fazendas das pessoas que compraram ou que herdaram com o direito adquirido.